Música que elevam, continua. Nós havíamos parado a nossa conversa para falar a respeito de Tom Jobim e para falar a respeito do poeta Vinícius de Moraes. Eles tiveram um contato mais forte no momento em que começaram a criar música junto com a música, mas em 1956 que aconteceu esse fato. Mas eu vou contar um fato curiosíssimo. Na década de 60, eu só estou falando de 50 anos, meio século, passando de meio século. Nessa época vocês não haviam nascido, é claro, e eu era estudante. O Carbonari talvez. Aconteceu o seguinte, eu estudava, o meu professor era Sousa Lima, pianista, grande pianista, João Sousa Lima. E um dia eu cheguei para a minha aula, nos primeiros dias de 1960, 61, 62. E ele disse, sabe, ontem esteve aqui um grupo de rapazes, jovens, fazendo uma música interessante, música diferente, com ritmo assim, uma coisa muito interessante. E eles chamam isso de Bossa Nova. Eu inclusive disse a eles, vocês têm que colocar no papel isso aí. Mas aí já seria uma questão de conhecimento técnico, uma coisa mais escolástica, coisa que eles não fizeram. Eu disse, não, eles não. Mas as músicas são muito bonitas. E hoje eu penso, quem seriam esses rapazes? Na casa do Sousa Lima, no maestro Sousa Lima, no bairro de São Paulo, claro, no bairro do Pacaembu. Morava na rua Itápolis. Quem seriam esses jovens? Ah, Tom Jobim, com certeza. O Gilberto, o pessoal que estava chegando, vinha do Rio de Janeiro para cá. Tom Jobim, sabe lá, não sei, nunca eu soube. Ah, a gente nunca disse quem eram os garotos. Não, não, o grupo de rapazes. Estão falando de meio século. Atrás. Ou, em 50 anos, quantas coisas não acontecem. Porque Tom Jobim era um excelente pianista, ele fazia aula com excelentes professores. Sim, sim, sim. Até há umas passagens curiosas que dizem que ele procurava muito o Vila Lobos. E uma vez o Vila Lobos falou, até um rapaz aí que vem aí mostrar umas músicas para mim, está me cansando? Mas isso era uma rabudice típica do Vila Lobos. Ele andava pelo Rio de Janeiro procurando o maestro. Mas o conhecimento foi uma coisa que levou a sério, tanto é que muitos arranjos no começo da carreira dos músicos populares no Rio de Janeiro estiveram nas mãos de Tom Jobim. É, ele precisava trabalhar para poder sustentar a família, né? Porque ele já tinha filhos e aí a maneira que ele encontrou para poder ganhar dinheiro era trabalhando na rádio, escrevendo a música dos cantores que não sabiam como escrever, né? É, porque havia lá um local. Um local. A Rádio Nacional, né? Sim, sim, na Rádio Nacional. Mas havia lá no Rio de Janeiro o famoso Beco das Garrafas. Sim. Beco das Garrafas, por que chamavam Beco das Garrafas? É, porque quando tinha muito som, tinham três casas noturnas lá e as pessoas faziam muito barulho. Então os vizinhos de cima dos apartamentos, eu tive a oportunidade até de passar lá. Você vê os prédios assim, eles jogavam garrafas mesmo nas pessoas. Sim, porque justamente lá pelas quatro da manhã, quando o pessoal saía daquelas casas noturnas, casinhas pequenas, né? Era quase que uma sala grande. E eles saíam fazendo barulho. Eu tive vários amigos que trabalharam e frequentaram o Beco das Garrafas. Dizem que era muito interessante, mas vamos continuar depois falando sobre o Beco das Garrafas. Claro. Pode ser. Vamos continuar ouvindo o Bossa Nova. Beco das Garrafas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.